Se houver admissibilidade do impeachment do Procurador-Geral da República, um equívoco na hora errada, uma decisão errada. Será uma provocação e ampliar o grau de crise institucional. Eu acho que não é hora de ampliar. Já temos uma crise política, já temos uma crise econômica, uma crise institucional, aliás, mais uma crise federativa. A institucional ainda não chegou no nível que pode chegar, mas isso seria explosivo nessa relação institucional. Eu tenho confiança, muita confiança na serenidade, no equilíbrio e na responsabilidade do presidente Renan Calheiros, que em todos esses processos, tanto do impeachment, quanto nessa relação com o Poder Judiciário e o Ministério Público, tem se revelado uma pessoa extremamente respeitosa e equilibrada. E acredito, sinceramente, que ele vai continuar agindo assim, porque ele está falando pela instituição. E é pela instituição que ele deve tomar a decisão correta e adequada. Mas, se houver admissibilidade, aí nós teremos sim ampliada a crise que nós não precisamos agora criar, uma crise institucional.